A NASA selecionou a cratera Gezeiro como local de pouso do Perseverance para dar ao rover acesso a rochas que, com base em imagens de satélite, os cientistas acreditavam serem feitas de sedimentos depositados por um antigo rio que desagou em um lago há cerca de 3,5 bilhões de anos. Se fosse verdade, este local poderia ter sido um excelente ambiente para a vida. No entanto, a resolução dos dados de satélite não é alta o suficiente para dizer com certeza se os sedimentos foram depositados lentamente em um lago de vida longa ou se a estrutura se formou em condições mais secas. A única maneira de saber, com certeza, era tirar imagens da superfície de Marte. O Perseverance pousou a cerca de 2 quilômetros de distância dos penhascos, na frente do delta. O instrumento do rover, a Mastcam-Z, tem câmeras com lentes de zoom que permitem ver um clipe de papel do lado oposto de um campo de futebol. Durante as primeiras semanas da missão, o aparelho foi usado para pesquisar as rochas distantes. A partir dessas vistas panorâmicas, foram selecionados pontos específicos para observar com mais detalhes com a supercam do rover, uma câmera telescópica. Quando as imagens voltaram à Terra, foram identificadas camadas inclinadas de sedimentos nas partes mais baixas dos penhascos, de 80 metros de altura. Perto do topo, foram avistadas pedras, algumas com até 1,5 metro de diâmetro. A partir da estrutura dessas formações, a equipe da NASA foi capaz de reconstruir uma história geológica de bilhões de anos, publicada na revista Science em 7 de outubro de 2021. Os dados revelam que, por um longo tempo, potencialmente milhões de anos, um rio desagou em um lago que encheu a cratera Gezeiro. Este rio depositou lentamente as camadas inclinadas de sedimentos, que são vistas nas falésias do delta. Mais tarde, o rio ficou quase seco, exceto por algumas grandes enchentes. Esses eventos tiveram energia suficiente para carregar grandes rochas pelo canal do rio e depositá-las no topo de sedimento mais antigo. Essas são as pedras vistas no topo dos penhascos agora. Desde então, o clima tem sido árido e os ventos estão lentamente erodindo a rocha. Confirmar que havia um lago na cratera Gezeiro é o primeiro grande resultado científico da missão. No próximo ano, o Perseverance irá subir ao topo do delta, estudando as camadas de rocha em detalhes microscópicos ao longo do caminho e coletando muitas amostras. Quando essas amostras finalmente chegarem à Terra, descobriremos se contém sinais de vida microbiana que pode ter prosperado neste antigo lago de Marte. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciência. Música. 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 Música.